Música Vagô da Confusão é uma cidade do estado do Tocantins, localizada a 220 quilômetros da capital Palmas. O ecossistema da região envolve Cerrado, Mata e Várzea. O município é banhado pelos rios Douradinho, Javaés, Purubu e Formoso. A agricultura é a base econômica da cidade. Em suas lavouras são produzidas culturas como soja, melancia, arroz, feijão e milho. A APROESH, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins, é um grupo formado por agricultores e tem como objetivo defender e organizar as atividades agrícolas da região. O grupo possui mais de 30 associados e uma área irrigada que abrange o equivalente de 5 municípios. Estima-se que mais de 5 mil empregos sejam gerados através da agricultura. A gente vê que Lagoa da Confusão, realmente, graças à agricultura, às três safras que nós temos aqui, ela é um grande potencial. A agricultura hoje aqui é o que move o nosso comércio. A agricultura local, ela fomentou o turismo de negócios, porque o agricultor vem pra cá e passa 30, 90, até 90 dias, e ele vai estar aqui no hotel, ele vai estar no restaurante, ele vai estar no espetinho à noite, ele vai comprar peças de trator, ele vai fomentar todo o nosso comércio. E as pessoas vão começar a abandonar a cidade se a agricultura aqui acabar. Isso, assim, eu tenho até medo de falar, eu nem falo isso, porque não pode acontecer nunca. Quando não tinha as barragens nos rios, a água ficava suja porque era pouca água, morria muito peixe, igual fez as barragens, a água fica sempre limpa e sempre cheia. Os rios, até tinha que ter que mudar os nomes, porque de primeira era rio Urubu porque os peixes morriam. Agora é tudo vivo, né, onde vai tem peixe, tem bicho, tem passarinho, pra todo lado. Nunca mais faltou água. Então tem que conservar as barragens pra ter água. A gente aprendeu muito com o pessoal da Naturatins, que ajudou, orientou muita gente, né. A Naturatins teve que ter paciência, explicar e mostrar pra gente o que era melhor. O nosso agroambiental também foi muito bom nisso aí, pra gente poder ter a lagoa do jeito que ela é hoje. Felicidade de estar aqui na Lagoa Feliz.